Hoje vamos dar um rolê em Serra Nevada Deixa eu limpar a lente também Flaca, 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 flaca Isso aí galera, hoje a gente vai fazer um rolêzinho que é na Serra Nevada Vai ser a primeira vez que eu vou ver neve, cara A última vez que eu vi neve foi abrindo um freezer de casa Muita emoção, cara Um freezer vazio Um freezer vazio cheio de gelo Foi a única vez que eu vi neve, cara Tô muito emocionado É nóis, simbora Cara, o bagulho aqui tá tenso A serrinha aqui é foda, é bacana Paisagem maravilhosa Caralho, o que mais impressionou aqui é a galera subindo de bike Ó, vou pegar isso aqui, ó Caralho São 45 minutos subindo A serra de carro Caralho, a molecada sobe de bike aqui, cara E imagine essa galera descendo Que da hora Eu vou vim de skate aqui a semana que vem, cê vai ver Um puesto, um puesto Como é que fala posto, irmão, em espanhol? Ó, ali ó, gravamos a galerinha de moto, meu Com essas curvas que tem aqui nessa serra A galera de moto deve passar mal, cara É muito bom pra fazer moto aqui Imagina o meu de moto aqui, ó Eu disse, então assim, a gente vai fazer um regaço, moleque Imagina com uma moto dessa, cara Ia ser foda Cê é louco cachoeira Aí sim, moleque Aí é nóis O cara representou os BR lá, moleque E aí, qual a sua primeira impressão? De longe, sim, olhando as nevezinhas Ai, é lindo, tá frio Meu, que paisagem maravilhosa O bagulho é... Muito show de bola, gente Que paisagem maravilhosa Parece que a gente tá numa cena de... De filme mesmo Até o precipício é de filme, ó A galera... Muito legal E tá friozinho já Eu que tô sem blusa aqui Mas tá friozinho, a Fran já tá tremendo... Ai, tu tá sem blusa Tá tremendo os beiços E eu tô... Eu tô com o beiço ressecado já, rachado Que coisa linda, gente Que coisa linda Olha a pinha, tá linda? Ai... Que frio é esse, moleque? Que frio é esse? Bom, aqui na Serra Nevada não tá tão nevada, não Tá... Tá tudo fechado E... A gente deu uma parada aqui Que o Marquito deu uma... Uma enjoada Eu acho que é... Muita curva, curva fechada E altitude também Que a gente tá a 2 mil metros de altura aqui E... Aí aqui por enquanto tá sem gelinho O gelinho é mais... Lá pra cima, ó Se liga Ah, no telhadinho ali, ó Tem gelo Só que aqui geralmente no inverno Aqui tudo já tá repleto de gelo, né? Já... Tá tudo... Um metro de neve aqui Essa calçada aqui é gelo Só dá pra andar pela rua É... É que aqui a gente tá na primavera, né? Então... Não tem muita... É... Não tem nada Mas ainda assim você encontra Ó, uns telhadinho com gelo, ó Se liga aqui no... O telhadinho aqui embaixo, ó Com gelo É... Coisa... Muito linda Muito gostoso aqui o trecho Muito legal mesmo Tô... Gostou? Tá gostando? Tá gostando? Muito lindo, né? Imagina que nós... Imagina aqui no inverno mesmo No inverno deve ser fantástico A gente vai ter que comprar roupa Toma! Olha meu cabelo Tá tudo fechadinha Grudando a toca Grudando a toca Grudando a toca Grudando... Pronto Pronto Como acabou a temporada de... De esqui, essas paradas aí A cidade fica vazia Ó No entanto, é só quem realmente mora aqui, ó Mas, ó Estamos aqui há dez minutos Não aparece uma alma Bom, é isso aí galera Acabamos aqui o nosso... Passeio A gente não conseguiu mostrar muita coisa Porque... Além de tá... Gelo de... De freezer Ó... Além de tá gelo de freezer Tá com ameaçando a chover Já tá dando umas pingadinhas E como a gente tá com... Como a gente tá com o Marcos tudo A gente vai... Já partir Pra não ter problema Belê? E depois a gente faz um outro rolê aí Que mostra melhor E quando tiver com neve Que aí que vai ser... No inverno a gente vem de novo Caramba, primeira fusqueta que eu vejo por aqui Tá show de bola, hein? Tá lindão, tá lindão Tá lindão Aí, essa daí é pro César Do canal Nariga MTS Aí moleque, ó Tu que curte o fusqueta Olha aí, ó Se ligou? Tá fusqueta, nervosa Saímos aqui da Serra Nevada E resolvemos dar uma almoçadinha aqui, ó Vamos no... Não, não é isso aqui não Não é esse, não é esse Deixa o tiozinho parar ali, olha ali Ó, esse aqui, ó Esse aqui, esse aqui City Walk Assador, restaurante, cocina mediterrânea Eita, fila pra entrar, moleque Ah, fila pra entrar já não quero Vamos embora Fumadores, fumadores Não quero, sou BR Eu não espero, cara Odeio fila Me gostaria Odeio fila Caralho do mineiro aqui, lotadão Tá foda A fome, tá fome Tem que esperar Eu acho que a fome tá maior que a vontade de ficar na fila Mas lotado, ó Tem uma fila com a galera já Ó o BREN Desespero O que é? Sempre tem que estar em la mesa Porque se não É como se não vieram a Nevi sentado Que é ele Com essa que não tem que pagar o nego Se queréis outra bebida Pode andar a pediar Com o camarero E eles vão comer aqui E a bebida chegou na parte do menu? Sim Vale Deve ter uma sujeira Vai ser Aí, conseguimos sentar E agora? E quem faz? Homem Música Aqui a primeira rodada ainda Se liga no prato de camarão da Fran Ai meu Deus do céu E essa parte é só meio que um cozidinho que tá preparado Mas tem uma parte ali que a gente vai ir na segunda etapa Que é tudo cru E aí você pega e leva pra assar na hora ali Aí daqui a pouco vai ser monstrão moleque Aí o meu eu só peguei e só não gosto de curtir peixe não Peguei só um frangão As paradas monstras, sinistras moleque É nóis Música 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 Tá feita? Música Eu tô até preguiça Música Quem cuida do churrasco aqui é um argentino É o maior caramanjo aqui de churrasco Comi então eu tô até mole aqui Ai Comemos pra caramba Tamo morto Tô mal E tudo que a gente quer agora é o que? Naná Tirar um cochilinho da beleza da tarde Naná Cochilo de domingo é essencial Eu amo muito hoje É E aí agora acho que chegou o final da nossa novela do dia né É Completou o passeio? Gostou? Foi bom hoje? Muito Muito bacana Muitas novidades Muitas paisagens maravilhosas E é isso aí Verdade Simbora, tapa tela Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri